Quase 500 armas foram apreendidas só nas rodovias federais de Santa Catarina em pouco mais de seis anos. Esse dado foi obtido pela organização Fiquem Sabendo, que é especializada em transparência pública. Daniela Secontem os detalhes ao vivo. Bom dia, Daniela. Oi, Marta. Bom dia para você também, para o Lucas. E para você que está aí em casa nos acompanhando nesses últimos quase seis anos, entre 1º de janeiro de 2019 até 31 de julho de 2024, foram 483 armas apreendidas pela PRF em rodovias federais aqui de Santa Catarina. 37 delas foi no município que mais teve essa ocorrência, que é a Irani, no meio oeste catarinense. É uma cidade de 10 mil habitantes, pouco mais de 10 mil habitantes, e que teve esse grande índice de acordo com a PRF muito por conta da presença de rodovias federais na região. São duas rodovias federais, pelo menos, que cortam o município, a BR-282, sentido leste a oeste, e a BR-153, sentido norte-sul. Também é um município que fica perto da Argentina e também da fronteira com o Paraná, que faz divisa com o Paraguai. Por isso, traz essa concentração de ocorrências. Também é um ótimo lugar para a Polícia Rodoviária Federal fazer blitz, fazer operações, buscando recolher essas armas que acabam sendo contrabandeadas por muitas vezes. Depois de Irani, a gente tem Tubarão, como a segunda cidade com mais ocorrências, 36. Aí vem Joinville, 29. Lages e Mafra, com 27 ocorrências, de acordo com esse levantamento. Lá no portal ND+, você encontra um mapa interativo e pode abrir por cidade, entender onde estão concentradas as maiores ocorrências e ficar por dentro dessa informação mais completa. Só para a gente deixar uma curiosidade aqui, por exemplo, Florianópolis, apesar de ser a capital do estado, tem apenas uma ocorrência de apreensão de armas em rodovias federais em todo esse tempo, quase seis anos, muito por conta de ser uma capital com pouco trajeto de rodovias federais. A gente tem apenas a 282, passando aqui num trechinho na entrada da ilha. E por isso, de acordo com a PRF, poderia explicar esse baixo recolhimento de armas em rodovias federais aqui da capital. Palhoça, onde tem imposto rodoviário da PRF, são 27 ocorrências. Para a gente fazer uma comparação bem rápida por aqui. Marta Lucas, volto com vocês.